Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Sin H, e aqui estamos em mais um vídeo de GTA V, já que o outro teve bastante visualização, vocês gostaram bastante, estou aqui com ele de novo. Guilherme, trollador das trollagens trolladeiras, estamos aqui de novo num server aqui, para zoar um tchiquinho, vamos zoar o que? Ô Guilherme, o que a gente vai fazer cara? Mano, tu o cara atirando em bumbum velho. De onde? Eita, eu achei. É isso que eu quero saber cara. Eu acho que ele tá lá em cima do Guilherme, mas ele tá com um xizinho. Qu, que que é que ele ta, se ele ta com um xizinho. Mas ele vai acabar te matando o tio. Tá, 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 tá. Sabe, 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 sabe. Ah mano, mas cadê? Duas horas depois... Ele tá em cima do Gingacho, cara? Dois mil anos depois. Deca de aderência chata. Aí vamos trollar ele. Mano, mas... Aí mesmo eu vou ativar o modo. Peraí. Beleza. Aí eu vou subir. E boa. Vem aí se eu tô de modo passivo. Tá. Ah, cara trouxa. Aí eu vou tentar ir no prédio ali. Se liga, se liga. Mano, ele saiu do prédio, é a minha impressão. É, ele saiu. Fia da mãe. Ah, eu acho que ele saiu do server, cara. Que bosta. Deixa eu ver aqui se eu tô com... Pô, eu não sei onde é que vê se eu tô com paraquedos. Eu acho que eu não estou com paraquedos. Esse é o problema. Ele aparece ali no canto superiores... É, canto inferiores que ele. Eu acho que o meu ele já vem com paraquedos. Ai. Não deu muito certo. Ó, eu chego no policial assim, ó. Na maciota, na maciota. Morra. Eu vou matar ele em mim. E você tá olhando o quê? Nossa senhora. Ih, eu matei policial. Três estrelas. Corre, Bergui. Tô aqui em cima. Vou pular. Pula. Você tá aí embaixo? Tô. Filma eu. Uh! Vamos ver. Vai filhão! Que isso, hein? Vamos, fi. Vai pular o helicóptero. Eu tô sem polícia. Você que tá com polícia. Ai, tô polícia. Corre, Bergui. Ai, ai. Nossa. Mano, é o... Depois eu não se pereci. Por que eu tô cantando a música que é de Stelz e eu tô correndo? Nossa. Tá, vamos lá, galera. A gente consegue. Vamos assaltar uma loja. Pã, pã, pã. Cadê o C? Ai. Tô aqui na loja, cara. Mano, era pra assaltar nós dois juntos. Então, eu tô aqui esperando você. Não, obrigada, meu. Tô comprando do olhinho. Poxa. Ulisse, eu só roubei um carro. Eu sou ladrão, rapaz. Nossa. Mano, eu não fiz nada, tá ligado? Eu só chutei. Só chutei um negócio aqui, tá ligado? Vai, Lester. Certo, alguma coisa. Caral, 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 caral. Lester não serve para a Nádia, 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 Nádia. Ah, eu tenho que fugir. Cadê? Não, maluco, é difícil fugir? Ai, moça, eu quero comprar dores. Mano, eu lembro, eu sei que dá pra comprar nesse jogo. Mas é na loja, hein? Então, eu tô na lojinha. Mano, polícia não larga do pé. Mano, eu já assaltei todas as lojas do jogo, tá? As polícia que era inútil, agora é outra. Polícia que era inútil? Ai. Mas, tá bom, né? Deixa quieto, né? Oh, polícia. Então, peraí. Eu vou fugir da polícia. Uh, mini culpa. Tá, vamos... Vai, agora deixa... Sempre começar o assalto, porque da última vez você pegou de outro. Vamos fingir quem que tá comprando um dolly, tá? Vai, vai, cai, cai. Você deu a tira na cabeça do cara. Eu só peguei o dinheiro, porque ele jogou a sacolinha e eu peguei. É, mas pra mim ele não jogou. Mas ele já joga pra um. O que que você fez? Ele vai pegar uma shot, não vai fazer? Ele correu. As fotos que ele tem. Que isso? Olha as fotos que ele tem no fundo. Então, essas eu só peito pra aí. What? Eita. Que que esse cara fica fazendo no fundo da loja que tem um cofre? É, mano. Quer saber? Ah, não vou matar ele não. Ai, corre, velho. Ai, corre, né? Ai, você já fugiu sem mim. Você é da mãe. Mano, olha as fotos que o cara tem no fundo. Calma, tô chegando. Tá, o que que você vai fazer? Ai. Só corre, filhão. Eu vou jogar o meu carro na polícia. Socorro. O que você tá fazendo? Vou jogar o meu carro na polícia. Não reclame. Tem um punhado de caras ali. Vamos lá, Lester. Me ajuda. Nossa. Vai, Lester. Agora você funciona, né? Ei, é Lester. Pelo amor. Ah, a polícia tá aqui. Acelera, acelera. 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 Acelera muito. Ai, ai. É pouca. Vem um NPC aqui batendo no meu carro e aí a polícia me achou. Corre, berg, corre, berg, corre. Ai, não acredito que estourou um pneu. Não. Sai! Foi mal. Sai! Foi mal. Foi um pequeno erro, engano. Ai. Os carros são como as lanchas. As motos são como os jet skis. E os pedestres são como os banhistas. É... Yeah! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Chupa, sociedade! Chupa! Não tem alarme, então. Mano, acho que essa polícia do GTA... Tipo, parece... Não tem alarme, sim. Parece que ela não sabe onde você tá, mas ela sabe onde você tá. E é desse jeito que é por quê? Mano, eu matei uma mulher sem querer... É... Dando jump. Pulando na cabeça dela. Que monte horrível. Eu também matei uma aqui, só que é porque eu não consegui frear, sabe? Mentira! Foi que nem eu não conseguindo frear. Aí eu te atropelei no episódio passado. Vamos lá, batalha de carro, né não? Tá bom. Preparado. Apontar. Fogo! Pera aí. Ah, poxa! Ah, vou ter que tá ré. Preparar. Apontar. Fogo! Puta vida! Puta vida! Que que você pulou do carro? Você pula do carro? Que? É sério isso? Oh, 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 Claudio! Eita, pega! Agora eu vou tá com o polícia. E morreu. Agora você vai ver o seu bosta. Volta aqui! Eu te enfrento a pé, seu bosta. Você é o bicho ao mesmo, hein, doido? Tá com medo de mim? De eu? De tu? Nós, bozeles? Vem, vem, neném, neném, vem, neném, 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 vem, neném, neném, errou! Ai, acertou! Dei cambalhota! Eita! Eita, fe... Sa... Ué, morri de... E morreu. Surpreta, motherfucker! E o cara tá seguindo a ninguém, que é isso mesmo. Mano, seu pneu tá ruim, mano. Os pneus já estão gastos, com a vida útil já terminada. P***gão. Vem, neném, neném, o que que tá calado, será, né? Opa, esqueceu que a árvore era de concreto. Nossa. Que pena, eu vou morrer pra polícia agora. Que pena, você esqueceu. Você esqueceu que a árvore era de concreto. Você esqueceu que a árvore era de concreto. Ai, ai. Ele esqueceu, mas esqueceu o pé. Esqueceu, moleque. Chega! Você chama esses fede macos que pegam a... Vingança nunca é plena. Mata alma e folhas! Nham, 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 nham. Ah, foi mal. Eu tava mutado até agora e eu não percebi. Boa! Quen, 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 quen. Ai, ai, ai! Ai, ai! A carinha endou na parede. Pô, o carro mó bonito ali. Ô, polícia! O que? Como é que pega esse checkpoint? Mano, não tá claro que tem que ir de avião e copo. Claro que não, né? Onde é que eu acho? Mano, tá no mapa. Isso tá seco, tá grosso. Meu Deus! Isso é burro. Ai! Morri por causa da polícia. Eu acho que o vídeo fica por aqui, né, galera? Nossa, só isso. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo, dá gostei. Dá aqueles joinhas. Aqueles joinhas, aquela compartilhada básica. Favorita pra ajudar na divulgação do canal. E é isso. Valeu, falou. Dá tchau aí, Guilherme. Falou. Tchau, tchau. E aí